Fala pessoal, Shark Tuchinara chegando pra mais Batalhas Fantásticas aqui no canal E hoje pessoal, quem mandou replay pra gente foi o Igor Santana E ele mandou assim pessoal Fala Shark, hoje trago uma batalha que eu fiquei com muito medo Principalmente depois de ver o nick do primeiro oponente Esses replays são para mostrar que Porgon Trace Para mim funciona mais que as outras habilidades Da hora Mandou dois replays aí pra gente, eu louco, teve sete likes Então Igor Santana, muito obrigado aí pelos seus replays E bora ver as suas duas batalhas Começando pela primeira Que é contra o Kyrie VGC, mano Eu sinceramente não conheço, mas pelo jeito deve ser alguém foda Que tá trazendo o time D Peliper, Togdemaru, Golduck e Itapu Koko Contra o time aí do Igor, de Cartana, Porgon 2, Gartomp e Tapu Lele Então vamos ver como é que foi essa primeira partida aí contra o Kyrie VGC Mano, deve ser, mas esses caras que tem VGC no nome quando no... No velho spot são uns caras muito foda, velho Tipo Cybertron, VGC Só o LJ que usa o VGC no nome dele, mas pode colocar também o LJ já Isso é louco, mano Mas vai começar aí, pede pro Togdemaru Contra a Cartana e Porgon 2, ok Ah, rapaz É que o Togdemaru pode dar fake out Então, mas vocês não tem que comparar o Trick Room do Porgon Sei lá, mas vamos ver Light and Rod Opa, Light and Rod do Porgon aí Pegou a habilidade do Togdemaru, muito bom Então não vai poder usar golpe elétrico na... Nenhum dos dois Pokémons, da hora Então a Cartana vai dar protect nessa primeira rodada No... O fake out vai sair no Porgon 2, ok E o... Como é que fala? O... É exato O nome dele, Pelipper Pelipper vai dar alta e o Indy Fazendo com que o time dele fique muito, mas muito rápido A Zinc Zep vai sair, mas o cara não prestou atenção E o Porgon 2 vai absorver aí O Zinc Zep com Light and Rod aumentando esse peixe ataque do Porgon O Hurricane vai sair e vai pegar a Cartana A Cartana, se o Sesh sobrevive Vai sobreviver por causa que é Sesh mesmo Sesh aí salvando a Cartana Mas vai ficar confuso, será que consegue atacar pelo menos? A Cartana Vai... Se bater Que a sorte do Igor é que nem a minha, velho A Cartana infelizmente vai cair E o Porgon 2 vai dar Ice Beam E vai pegar aí o Pelipper Dando um bom dano depois do boost aí Do Lightning Rod Agora Tapulele vai entrar em campo Tapulele não é final... Ah, não Então, ela vai tomar um bom dano Se o... O... Toginemaru tiver golpe metal Mas eu não lembro se... Não, eu acho que ele tem Iron Head Acho que ele tem Iron Head Vamos ver, o Toginemaru vai sair, não quer ficar em campo, ok Vai entrar o Golduck, ok Nossa, perigoso Perigosíssimo E o Pelipper vai dar Protect Se a Tapulele atacou aquele slot, já era o Golduck Vamos ver Ah, ok, Protect na Tapulele Gastando os turnos aí Do... Tem Wind E aí se bem saindo Vai pegar o... Não vai pegar o Pelipper Porque ele se protegeu Então o Golduck aqui Entrou de graça A Double Protect não vai sair E o Golduck vai conseguir tirar O Z-Move dele O... Como é que é o nome dele? Hydro Vortex Hydro Vortex vai acertar a Tapulele E provavelmente mata Porque tá na chuva E o Golduck tá normal, velho Não tem nenhum... Debuff aí no Special Attack dele Então o Hydro Vortex vai sair Vai... Não, opa Focou o Porygon Porygon 2 vai tomar Eu não acho que o Porygon morre Exato O Porygon vai ficar de boa A não ser que o Pelipper também focou ele Scald vai sair Vai pegar o Porygon Não vai matar o Porygon Porque o Porygon é foda, velho E o Ice Beam? Ah, mas pegou o Golduck aqui, gesto O Golduck aqui vai tomar o Ice Beam Então vai pegar o Freeze E o Tailwind vai acabar Mas ainda assim O Golduck consegue ser mais rápido Por conta da chuva Então o Civiticinho ainda tá ativado Mas ele acertou A Tapulele, ok A Tapulele vai dar Psych Ele vai finalizar o Golduck Justíssimo O Golduck agora vai cair Era um Pokémon que dava muito trabalho Mas pelo jeito o Porygon 2 também vai cair Porque o Pelipper provavelmente ataca ele Exato, Scald saindo Vai finalizar O Poo, o Porygon 2 mesmo O Porygon 2 caiu O bicho problema Acho que o cara... Mano, o Porygon 2 é muito Buki Já aguentou um Zimuv na chuva E o Scald ainda sobreviveu com 3 Vai ser louco Agora o Toguidemaru vai voltar a campo E o Chomp também vai voltar a campo Ainda vai entrar em campo Pela primeira vez, na verdade O Toguidemaru tá no Balloon Então isso prejudica um pouco o Chomp O Chomp vai dar Protect nesse turno E agora O Toguidemaru vai dar Fake Out Mas não vai conseguir acertar Por conta do terreno da Finny O cara esqueceu também do terreno, velho E o Psycho que vai finalizar o Pelipper O Pelipper não vai conseguir acertar o Teio nesse turno E agora são os dois contra o Toguidemaru Contanto que o Toguidemaru perca o... E ainda tem o Toguidemaru, viu? Contanto que o Toguidemaru perca o Balloon O Chomp ganha o jogo, velho Da Nerd Freak Então é, velho É, então Ele já gastou Zimuv Então o Toguidemaru não vai conseguir finalizar o Chomp numa só A não ser que o Koko tenha um Hidden Power Ice da vida Mas duvido muito Death Green vai ser o golpe mais poderoso Pra acertar o Chomp aí O Chomp vai ser acertado Quando o Death Green Vamos ver quanto é que tira Metade da vida Então o Koko tem que cair agora Life Orb aí Comendo um pouco da vida do Tapu Koko Dança não vai pegar a Tapu Lele E agora o Zimuv vai sair Muito bom O Zimuv vai garantir a kill pelo jeito Do Koko Aí não tem... Não tem como o Koko sobreviver O Zimuv E se focou, é claro Não, vai ficar nele Não é possível, velho Até porque o Toguidemaru tá no Balloon É, e o Zimuv não ignora o Balloon, velho Tem quase certeza É, exato O Koko vai morrer Pro Tectonic Rage E aí são dois Pokémons Contra o Toguidemaru, velho Contanto que o Balloon caia É GG É GG, mano É GG, GG Bora ver aí O Toguidemaru agora Vai ser mais lento que os dois, será? Na verdade, o Spike Shield nesse turno Ok Tentando dar um pouquinho mais de dano aí No Chomp, provavelmente Ahn... O Protect do Tapu Lele vai falhar O Chomp vai tentar o Fire Fang Não vai acertar aí Vai tomar o record do Spike Shield Exato Ele tá tentando deixar o Chomp Na range de alguma coisa, mano Mas do quê? Ele vai dar forte, exato Não tinha mais como Não tinha mais como Os dois Pokémons Contra o Toguidemaru mais rápido E era GG Muito bom, velho Que ganha a primeira partida Então, pessoal Eu vou colocar aqui A segunda partida dele Onde o Porygon Trace brilha E daqui a pouco a gente volta, pessoal Bem, pessoal Estamos de volta aqui E dessa vez O Igor tá jogando Contra o cara chamado Scapegoat Que tá trazendo um time aí De Nihlego Feromosa Arcanine E Araconidge E o Igor tá trazendo aí Os mesmos quatro Pokémons Não, na verdade Ele trocou a Cartana Pelo Arcanine Mas os outros são os mesmos Então vamos dar um play aqui E ver o Trace Porygon 2 Brilhando as partidas, velho Bora ver Vamos ver o que ele vai dar Trace Ele vai dar Trace No Intimidate do Arcanine Ou se ele vai dar Trace No Beast Boost Dos dois Pokémons Vamos ver Feromosa e Nihlego começando E aí vai começar O Porygon 2 E o Arcanine Ok, justíssimo Então o Porygon 2 Vai pegar o Beast Boost aí Porque os dois Pokémons Tem o Beast Boost E o Intimidate Vai diminuir o poder Da Feromosa Pelo menos Trace aí Do Beast Boost Das duas Ultra Beasts Agora Protect Nihlego Protect Nihlego Ok, não quer tomar O Power Jam Da Nihlego A Feromosa Vai dar U-Turn Justo No Porygon Dando um pouquinho De dano nesse Porygon aí Já que como ela tinha Tomado o Intimidate Nenhum golpe dela Finalizaria o Porygon Eu acho que mesmo O Z-Move Talvez Z-Move Eu não sei Mas o golpe O High Jump normal Não finaliza ali O Porygon Vai entrar o Aracuanid Power Jam não vai sair E o Porygon vai dar Thunderbolt do lado Do Aracuanid Velho O Loki Vai ser um T-T-K Muito fácil Porque foi um crítico E vai pegar o Paralyze Caralho O Porygon é um muito mito Você é louco Agora o Arcanine Vai sair Não quer tomar Nenhum dos dois golpes Ali vai entrar o Garchomp Garchomp em campo No Power Jam Vai pegar o Chomp Que é resistido Não vai tirar muita coisa Até que tirou bastante Vai Pro golpe é resistido Thunderbolt vai sair Vai pegar o Aracuanid E não vai finalizar Porque aquilo foi um crítico E o Z-Move do Aracuanid Vai sair Vamos ver em quem pegou Se foi no Porygon Ou no Chomp Z-Move Vai ser o Hydro Vortex Do Aracuanid Velho É muita força É muita força Só não é mais forte Porque não tá na chuva Mas se é louco É muita força Então vai sair o Hydro Vortex Vai pegar o Porygon O Porygon Vamos ver o quanto toma Vai tomar aí Caramba Bastante dano Você é louco Velho Tirou mais dano Do que o Hydro Vortex Do Gold Aqui na chuva Você é louco Protect da Nihlego No Z-Move do Chomp Também Ok Provavelmente foi do lado Da Nihlego Pra tentar finalizar ela E o Porygon E o Porygon Só finaliza O Aracuanid Ou dar o Recover Agora Z-Move saindo Tectonic Rage Vai pegar do lado Da Nihlego Pelo menos Quebra o possível Focus Satch dela Ou deixa ela no Focus Satch Vamos ver aí Nihlego vai ser acertada Quanto Tectonic Rage Vamos ver Quanto tira Vai derrubar Porque ela não era Focus Satch Muito bom Se livrando Da Nihlego Muito de boa E ainda o Porygon Vai dar Recover Muito bom Se recuperando Esse Porygon aí E agora É ver o que o Aracuanid Vai querer fazer O Aracuanid Vai dar o Liquidation Do lado Do Chomp Ok Vai tomar ainda O... Vai deixar o Chomp Muito baixo Vai tomar o Rough Skin Rough Skin Vai finalizar o Aracuanid Então tipo Ganhou as duas kills Muito bom E ainda recuperou o Porygon Maravilha E sobrou a Feromosa Mais um Pokémon Do lado adversário Que é o Arcanine Pelo menos Da Intimidate Nesse Chomp E o Earthquake Não sai tão forte Vamos ver se a Feromosa Vai tentar finalizar o Chomp Pra ganhar o Beast Boost Ou se ela vai Prever o Protect Do Chomp E finalizar o Porygon Vamos ver O Chomp vai sair Ok Chomp saindo Vai entrar o Arcanine Da Intimidate Nos dois Pokémons Biscos do adversário Muito bom Intimidate saindo Agora a Nihlego A Nihlego não A Feromosa O Feromosa Vai tentar ir Um... Não O Arcanine Da Extreme Feet primeiro Ok Pegando o Arcanine Do adversário Do... Do Igor E o Hijab Kick Vai sair mesmo No Porygon E vai ser o bastante Pra finalizar o Porygon Dando Beast Boost Pra Feromosa Muito bom Feromosa aí Vai ganhar o Beast Boost Infelizmente o Porygon Não aproveitou muito O Beast Boost dele E vai voltar agora A Tapu Lele A Campo Pelo menos Com o Psych Terrain Levantado Extreme Speed Do adversário Não funciona Isso já ajuda Pra caramba E agora Vamos ver Arcanine Vai dar Helping Hand Na Feromosa Rapaz Pra tentar finalizar quem? Tá protect A Tapu Lele E o Arcanine Do Igor Vai dar um Pois o Jab Não vai sair A Tapu Lele Muito bom E se der um Prime Blitz ali Maravilha E vai dar mesmo Nossa Muito bom Mas eu fico no Igor Feromosa aqui Cai ou fica no Focus 7 Exato Dá uma Feromosa sobrevive Aí no Focus 7 Mas pegou o Bird Então não vai sobreviver Por muito tempo O Igor Tá na sorte Tremendo Meu Deus do céu E aqui é GG Porque o Arcanine Não vai conseguir dar conta De um Arcanine E de um A Tapu Lele Mais um Chomp atrás Não tem como Aí o cara pode dar até Forfeit aqui Exato E foi o que aconteceu Então muito bom O Pórigo Não O Pórigo brilhou nessa Porque ele conseguiu dar ainda Um Thunderbolt crítico Com Paralise no Aracolid Muito bom Mas é louco A sorte do Igor Tava tremendo nessa partida Muito bom Então Igor Muito obrigado aí Pelos seus replays E pessoal Essas aqui Essas batalhas aqui Foram mais batalhas fantásticas De um fantástico Treinador Pokémon E aí E aí E aí E aí